A seleção brasileira não vence uma Copa do Mundo desde 2002 e sempre que a nossa seleção é eliminada, o Ibis nas suas redes sociais faz piadinhas dizendo que iriam bem melhor que o Brasil se eles mesmo disputassem a Copa do Mundo. Mas será que isso aí é verdade? É o que a gente vai ver nesse experimento jogando a Copa do Mundo com o Ibis, o pior time do mundo. E no sorteio dessa Copa do Mundo, o Ibis caiu no grupo com o Egito, Japão e Croácia. O time do Ibis é esse que tá na sua tela, não tem um jogador de overall acima de 70. A gente tá fazendo a Copa do Mundo em cima da Sul-Americana pra conseguir jogar com o Ibis e estamos jogando aqui no melhor patch já feito na história pra PES 2021. Ele é totalmente 100% atualizado, primeiro link da descrição, você já vê ele ali bonitão. E caso você não tenha um PC pra jogar, tem as opções também dos Option File 100% atualizados. E outros patches como pra PES 2013, 2017, EA FC 24 e muito mais. E dá um confere no que rolou nessa primeira partida. Na primeira 4 minutos tivemos uma chance de cabeça, depois aí aos 81 a grande chance. Na tabelinha, na jogada, bola pra frente, eu meti um golaço. 1x0 pra cima da Croácia. E saca só o que aconteceu nesse jogo. Primeira jogada foi do Japão aos 31 minutos, o camisa 9 parou no nosso goleiro. E teve mais um lance pros japoneses de muito perigo aos 78, nessa bola errada na saída. Goleirão de novo defendeu e contou com a trave ainda pra nos salvar um pontinho precioso. Mais um lançamento, escanteio cobrado, o Japão pressionava e olha só o que o camisa 9 fez. Ajeitou, bateu e a bunda do nosso zagueiro salvou. Fim de papo 0x0. Esse resultado nos deixava ainda junto com o Japão, mas não classificados. Na última rodada a gente precisava de ao menos um empate diante do Egito. E dá uma conferida no que aconteceu nesse jogaço. Primeiro lance foi do Egito, a gente tava tentando marcar, mas o nosso time já tava muito cansado dos jogos. E mais uma vez o goleiro salvando. Ele é o herói do time até agora na Copa do Mundo. Aí aos 8, aos 35 minutos, o camisa 8 teve outra chance de ouro. Na primeira testada do 23 e depois o goleiro defendendo novamente. E vai aos 39. O Egito era só pressão, precisava da vitória. E se liga, passou perto esse chute. Mas aí aos 45 minutos do segundo tempo, pegamos a bola e ele mesmo, Lucas Lukaku. O cara tem o nome de centroavante artilheiro e não foi diferente. Ele conseguiu girar sobre a marcação do Egito, que já tava toda fora de posição e fez o gol da vitória. O Ibis conseguiu a liderança, a Croácia se classificou em segundo. E eu não olhei a seleção brasileira, porque a gente foi no lugar do Brasil com o Ibis. Por isso, a seleção brasileira é a única seleção que não tá nessa Copa do Mundo das Campeãs Mundiais. E o sorteio não foi sorteio, né? É o regulamento mesmo. Vamos encarar aí a seleção da Costa Rica. Eu vou ser sincero, a gente se deu bem. Se ficássemos em segundo, pegaríamos a Espanha. Se bora então, rapaziada, contra a Costa Rica. Vamos pra dentro deles. Na teoria, a gente tem futebol pra passar. Já conseguimos jogar bem contra as outras seleções aí na primeira fase. Primeiro ataque de perigo da Costa Rica veio nessa troca de passes. A gente não conseguiu marcar e passou raspando. Cheguei aí com o Lucas Lukaku pra meter essa bola na rede. E olha só, passou do Navas, mano. Do lado do ombro dele, a gente sai na frente. Mas aí, tinha mais jogo. 59 minutos, Lucas Lukaku. O nome do Ibis nessa Copa do Mundo. Mandamos lançamento pra ele e batemos de primeira. Mas eu peguei mal. Peguei mal demais. Fim de jogo. A gente elimina a Costa Rica. Se chegarmos na final, a gente vai jogar juntos. Mas aí, cara, eu tô mostrando só os melhores momentos pra gente adiantar essa série. Essa, esse único vídeo. Mano, eu mandei uma bola na trave aí com 23 minutos no erro de saída de bola da Espanha. Mas o jogo não parou por aí, obviamente. A Espanha teve a chance de ouro com o Ansu Fati. Ele tava ali esperando, ajeitando, tentando. Eu saí errado, confesso. E eles retribuíram a bola na trave. Repara que foi no mesmo local da nossa na trave. Aí tivemos uma chance no último lance do jogo. Peguei com o Diego. Camisa 11. Só que, mano, o zagueiro tava em cima. Vamos lá, Lucas Lukaku. Bola pra ele. Deu vacilo. A Espanha não marcou. Tá todo mundo morto. O Morata vai sair na cara do nosso goleiro. Vamos! Tá pedindo pênalti. Mas o juiz deu, não. Ninguém. Ninguém. Aparece alguém, pelo amor de Deus. Tem o toque. Todo mundo cansou. A Espanha também. Achei que os caras não iriam cansar, mas estão exaustos. E a gente consegue tabelar por conta disso. Olha essa bola. Preparou. Bateu. Perdeu. Perdeu, mano. Vamos ganhar pra ter a última bola do jogo, hein. A última. A derradeira de todas. Capricha, meu garoto. Não tem acréscimo. O Ibis tenta. Tem bola aberta no Conca. Olha o Conquinha. Partiu pra cima. Tentou. Opa. Se guardou. É do Ibis. No último lance da prorrogação. Ele. Lucas Lukaku. Mano, eu vou contratar esse cara pra uma Master League que a gente estiver fazendo aí. Não tem como. Ele é decisivo demais. A Espanha morta. A gente também. Mais uma bolinha. Um chute feio. Feio. Mas já era o necessário. Estamos nas semifinais. E vamos encarar aí a seleção italiana. Do outro lado vai ter Marrocos. Cara, o Marrocos tirou a Alemanha também, moleque. E, rapaziada, olha só o que rolou nas semifinais. Cartão amarelo pro Verratti. Falta pra gente. Bola pro Lucas Lukaku. Tá com a arada nela. A defesa italiana tava ligado. Mas aí aos 28. Ó, fui protegendo, carregando. Meti o tapa pro meio. Tabelinha. Bola por cima. Aquele passe apelão do PES 2021. O Konka tocou. E o Lukaku guardou. Olha aí por todos os ângulos. Sem chance pro Donnarumma. Mas a final é no time, no nível ultra. O Super Lenda. A gente tava ali no estrela até essa fase. Conseguimos passar. E tem mais um lance. Mais um golaço. Metemos dois. Ao 64. Seguiu, mano. Tá achando que acabou? A Itália se mandou pro ataque. Deixou tudo aberto ali pra gente. E o Lukaku. Ele faz o terceiro. E o cara tá na artilharia aí da Copa, provavelmente. Agora a gente vai encarar a seleção de Marrocos nessa decisão que tirou três gigantes, né? Desde as oitavas de final. Venceram a Bélgica aí por 1 a 0. E a artilharia não tá com o Lukaku. Tá ali com o italiano Imobili e também com o sul-coreano, o Son. Bora lá então, rapaziada, pra essa decisão da nossa Copa do Mundo. Vamos pro jogo diante de Marrocos. Que surpreendeu todo mundo, assim como o Ibis, né? Abre o jogo, mano. Quem é que vem junto? Todo mundo marcado. Conca limpa pro meio. Tapa no Camilo. Vai na tabelinha, time. É naquele tic-tac do Ibisão. Dá pra experimentar no meio da rua. Soltamos o pé sem dó. Mas muita falta, né? O cara trançou o nosso pé ali. O juiz não fez nada. Aqui, Lucas Lukaku. Recupera pro Ibis. Chamou de tabela. Só vai. Vai no 1, 2. Vai no 1, 2. Isso, bonitinho. Mais uma tabelinha. Lukaku devolve. Recebe. Aí, mano. Que golaço. Que golaço. Que golaço do Ibis. Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira? A gente joga um tic-tac, irmão. Tem essa? Tem essa não. Olha só. Só foi de tabelinha pra cima da defesa marroquina. Até chegar na cara do gol. E é no lenda. Bate a latera. Só gira e toca, moleque. Vem pro meio. Isso, garoto. Isso, garoto. Dá pra dar em gol. E espalma o goleiro de Marrocos. Ia ter falta, hein? A hora que a gente chutou, o cara de Marrocos chegou dando uma pancada ali. O juizão é sem vergonha. Olha lá. Cara, era pra ter dado a falta na vantagem. Bora, time. Aí o Conca. Chamou o Lukaku. Passa, Lukaku. Passa. Toma ali, bola. Castiga. Castiga. Castiga, garoto. É gol do Ibis. Aos 48 do primeiro tempo. Último lance. E acabou. Fim de papo. Dois do artilheiro Lucas Lukaku. A gente assumiu a artilharia na última. Na última partida. E é isso, ó. Vai ser ovacionado o nosso goleirão ao lado do Lucas Lukaku, os dois principais jogadores do time nessa Copa do Mundo. Lembrando que a gente tá jogando no melhor patch já feito da história pra PES 2021. 100% atualizado. Série A, Série B, times de Série C, Série D, até o Ibis aí que nem divisão tem. Link na descrição tem a lista completa dos melhores patches de todos os games que você possa imaginar, inclusive desse. E olha só a taça. É a da Sul-Americana, o que foi o jeito que a gente arranjou de colocar o Ibis aqui. Mas, obviamente, o patch tem a Copa do Mundo bonitinha, certinha, só com seleções, obviamente. Tchau, tchau, tchau.